Alô, vem aí! Bota pra descer! Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barria com mais mil Vê os velhos a tira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo, seu cozinho Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barria com mais mil Vê os velhos a tira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo, seu cozinho A menina dá brincade, andé, robô e café, sempre na mesa E as moreninhas só servem com alegria Quando for no outro dia, tem puxada por seu cozinho Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barria com mais mil Vê os velhos a tira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo, seu cozinho Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barria com mais mil Vê os velhos a tira de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo, seu cozinho B иOneEM B e a moçada no terreiro tira fogo, seu cozinho Mor OUTRA Motoristas Erivan Lucas Viburi Eberto Fernando José Ilson Alfredo Avatar A nossa equipe é proposta por Sandra Rodman, Juliana, Natália, Maria Luísa. Aderilma, Isma, Ivanildo, Samara, Eliã e Gilvã. Olha o colar, é o que manda as pontas da baia no meu papel. Aderilma, Isma, Ivanildo, Samara, Eliã e Gilvã. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.